Olha só, demorou um pouquinho, mas finalmente o buraco que estava causando transtorno no ponto turístico recanto japonês recebeu a devida manutenção. O buraco foi causado por conta de uma raiz de uma árvore. Moradores e turistas que passam diariamente pelo ponto turístico chegaram até colocar uma placa de madeira, essa placa inclusive estava quebrada, para chamar a atenção das pessoas e também dos motoristas, para que eles não caíssem dentro do buraco. O Luiz Felipe Galo esteve lá para conferir de perto o Boa Noite Galo. Conta tudo aqui no plantão. Depois de várias reclamações com relação a um grande buraco que se formou bem na entrada aqui do recanto japonês, a Secretaria de Obras veio até o local, colocou esse cavalete como interdição do trecho, já que muitos veículos passam por aqui, ônibus e carros também de turistas. Mas os comerciantes que trabalham por aqui acreditam que ainda assim está um pouco abandonado o ponto. A dona Maria, por exemplo, que já trabalha há vários anos aqui no recanto japonês, comenta esse descaso por parte das autoridades na opinião dela. Eu trabalho aqui há nove anos e cada ano que passa está decaindo mais. A gente ouve reclamação dos turistas e esses dias atrás aconteceu desse buraco de um ônibus enroscar a roda ali, cair ali. E eles têm falado também do banheiro, das águas que ficam ali escorrendo. Esse dia agora estava com o esgoto aqui. Descaso com o local, um local tão bonito, tão querido e amado, não só dos turistas, mas dos postos caldenses também. O secretário adjunto de obras, o Damião, ele veio até aqui ao ponto para falar conosco sobre esse trabalho desempenhado pela Secretaria de Obras. O fato que aconteceu foi uma raiz dessa árvore que obstruiu a galeria e vindo acontecer esse fato. Mas já foi solucionado o problema, já foi feita a reconstruição já da galeria, já foi recomposto, faltando apenas o acabamento. Ainda segundo ele, uma equipe deve vir ainda nesta quinta-feira para tapar outros buracos que podem ser observados aqui no ponto. Será feito ainda hoje ou mais tardar a manhã de manhã, já vai ser feito todo tapa-buraco. Infelizmente aqui são poucos os buracos que temos aqui, mas já vai ser, será reconstituído. Bom, e nós aproveitamos para conversar também com uma frequentadora assídua aqui do recanto japonês. A Raquel falou para nós que realmente são muitos problemas averiguados e esses buracos que já trouxeram até mesmo riscos aos turistas. Infelizmente agora está terrível, até para você andar, você vê os turistas virem aqui pisar nessa rede de esgoto aqui cheia de urina, as criancinhas pisando na urina e eu aqui falando para a moça, não passa aí porque pode acontecer alguma coisa. E esses buracos aí é onde o ônibus caiu lá. Da outra vez que eu vi o buraco ficou abandonado, uma semana eu coloquei galho lá para que o povo veja. Depois de uma semana, tem tempão que eles vieram e colocaram aquela praça lá. Então está um descaso total no recanto japonês. Bom, e alguns turistas que passavam por aqui também falaram com a reportagem. Chegar aqui no recanto e ver que ele está assim, sem manutenção, sem nenhum tipo de... Não é nenhum tipo, mas relevado a um segundo plano, não só aqui no recanto, mas outros lugares que a gente foi, é meio triste, né, para quem... Quer dizer, eu vim há 43 anos, mas nesses 43 anos eu vim, pelo menos a cada 5, 10 anos eu vim aqui. E hoje é uma posse de caudas completamente diferente da posse de caudas que eu me lembro de criança, que eu me lembro de adolescência, que eu me lembro de mais jovem e que eu me lembro da última vez que foi há 8 anos atrás que eu estive aqui. Completamente diferente. É outra posse. O secretário adjunto de obras conclui para informar a todos que qualquer situação quanto a buracos ou problemas envolvendo o asfalto da cidade pode ser comunicado imediatamente com o setor. Nosso telefone está lá à disposição, através do telefone 3697 20 21 88, tá, ou 3697 20 75, tá, e a gente estará o mais rápido possível comparecendo ao local.